DJ Rick Zero 13 é o brabo da puta Você quer ser que só cresça, deixa sua burda ardendo Você quer ser que só cresça, deixa sua burda ardendo Você quer ser que só cresça, deixa sua burda ardendo Toda vez que eu chego eu fico de canto Acendo um cigarro olhando de longe Elas tudo louca, sempre com seu ponte Uma conta, um copo de trigo, a outra terra E o que você quer dizer? Desculpe 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 Você quer ser que sou agressivo Deixe a sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo Deixe a sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo Toda vez que eu chego eu fico de canto Acendo um cigarro olhando de longe Ela é tudo louca Sempre com o seu bote No barco ou tal como do filho da maluco Até as tuas Deixe a sua 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?